Cara, eu tô de MP9? Obrigado, vambora. Que aí é mais com a roda dos jogadores ali já no gramado. Olha aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Mano, sabe o que a gente precisou fazer pro BT e o Liminha ter acesso ao Ney? O quê? O BT tirou o celular e mostrou apenas uma foto do BT e o Liminha abraçados com o Agnello, Apocão. Caraca, velho, é não. É, é, o homem... Ele abre portas. Ele abre portas, ele abre portas, Apocão. Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né, e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem a batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots que todo mundo vai abrir no caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal. E eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. Meu Deus, Tony, onde? Subaza, sai vazado, mano. Olha o que você fez, sai andando. Olha o que você fez, sai andando. Puta que pariu, ligão. Que isso, teu cara passa da minha frente, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Toma, porra, cacete. Tapete. Paca, paca, paca. Tá de frente, não é possível. Ele não viu. 4x3, né? É, Liezin vai ser punido. Caiu pelo meio, não teve oportunidade, agora vai ter que ser na procuração. Toma, trouxa. Nossa, o outro tá dando 10 segundos, velho. Droga é o banho? Aqui é o banho, cara. Olha lá. Que droga é o banho aqui, cara? É, BT-120KG. Legal, legal. Cara, fuma até humilde, né? Aqui no rolê. Fuma até humilde. Um disparo com a AK-47. Olha lá. Olha como vem a direção do Fergie aí, a direção de imagem. Olha que beleza. O cara sai na hora. Nossa, mas é, deu strafe ali, né? É, então. Então pega. Estil GTA. Ó, ó, ó. Ai. Meu Deus, cara. Desculpa, V8. Para de... Caralho, você é muito chato, velho. Por que eu tô assim, caralho? É muito chato, chato, chato. Você é muito chato, cara. Nem a galera do RPG quer jogar contigo, cara. Você tá goiando, velho. Da porra, mano. Que isso, mano. Você é louco, mano. Meu que... Ó, agora você tem que saber, ó. Ó, a gente já ganhou muito. Aí a gente aposta 5 pra perder, tá ligado? Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Perdido. Não tive o que fazer. Aí agora, ó. Mas vem como. Mas vem como, ó. Mas vem como. Mas vem como. Entendeu? Toma! Aprende com o pai, porra! Aprende com o pai! Oh, é brincadeira o negócio desse, porra. Nossa! Ainda bem que você voltou, Galgal. Eu vi uma notícia que caiu um balão em S. E achei que você tinha sofrido um acidente. TMJ. Tamo junto! 3? Toma! O que é o próximo? O que é o próximo? Ah, tudo que eu queria era isso aqui. Ah, como eu queria isso aqui. Ah, eu tava esperando pra esse momento. Tá porra, mano! Meu Deus, mano! Já tô tomando um pau, mano! Ué! Acabou a gasolina dele. Acabou a gasolina, velho. Ela tá sem gasolina. Caralho, velho. Mano, esse pá não deu tempo. Sai correto. Sai correto que esse pá não deu tempo. É, fi. Eeeeee! A vergonha! Eu tô com esse kit de gotecinho, guys! Zero, 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 zero! Zero, zero, zero! A beleza vazou! Tossauro vegano, Playmobil oficial, Yakisova, Corvo Bicador de Bagri, costurado a GG. Caramba, isso aqui é um quadro, né, velho? Isso aqui é um quadro, velho. É Playmobil policial. Playmobil policial, velho. Eu dei errado. Playmobil policial. Isso aqui é um quadro, mano. Os caras transavam muito com família no passado, né, velho? Um bagulho meio esquisito, né? Tipo uma tuê que foi minha própria prima, velho. Vem aqui, vem aqui. Você veio correndo e ele veio te escutando. Agora, imagina se você faz isso daqui, ó. Ah, fila da... Entendeu? Ah, fila da mãe! E aí, abre rasgando. Não, mas aí ele já sabia onde... Mesmo ele sabendo onde eu tava, chego no... É, melhor. Esse carro não anda muito, não, velho. Fala. Não, que mam... Que mamana sua, cara. Você já ouviu falar do Curralzinho? O Curralzinho é uma org de esportes que tem line de CS, Valorant, Rainbow Six e por aí vai. O mais legal do Curralzinho é a proximidade que você tem com os jogadores e como a org se comunica nas redes. Então vem fazer parte da família com o Curralzinho e bora juntos crescer e ganhar o mundo. Curralzinho. Curralzinho. Curralzinho.